Estou aqui hoje no dia 23 de setembro, no sul da Índia, no Kerala, no Lake House. E a gente está aqui num lago maravilhoso. A gente vai dormir no barco hoje, eu, Melanie e Emma. Tudo de bom, muita paz, muita tranquilidade, só felicidade, galera. Essa minha vida nova é muito boa. Melanie! Muito, muito, muito tranquilo. Está vendo aquelas coisinhas lá? Nem sei se dá pra ver, são barcos todos, eles são barcos. O Kerala é o meu absoluto favorito. Favor? Olha, é estranho, é estranho, e é muito estranho. Sim, é estranho. E o Kerala é muito bom para o Kerala, eu estou tão curiosa para o Kerala. O Kerala é muito bom para o Kerala. É só delícia. Ah, stop talking about food, I'm so hungry. Please, come on. What do you have for breakfast? Just coffee. Coffee and... No, fruit, fruit. Say hello to my friends in Brazil. Hello friends in Brazil. Hello friends in Brazil. Hello friends in Brazil.